Depois de três dias da queda da aeronave da Voipaz, que resultou na morte de 62 pessoas, os trabalhos para a coleta do material genético para a identificação das vítimas foram finalizados. Um serviço que demandou de uma força-tarefa de equipes de São Paulo e do Paraná. O secretário de Segurança Pública aqui do estado, Hudson Leôncio Teixeira, está acompanhando a situação desde o dia do acidente. E ele destacou em coletiva a importância dessa união de forças em um momento tão difícil. Agradecer ao estado de São Paulo pela agilidade em todo o processo. Nós já temos todos os corpos necropsiados, foi tudo muito ágil, para evitar justamente mais sofrimento às famílias do que já está acontecendo. Está sendo muito rápido, todos já foram necropsiados. A identificação também está sendo com material coletado no estado do Paraná, pela Polícia Científica do Paraná. Está viabilizando a liberação desses corpos. Até agora, 35 pessoas foram identificadas no IML. Mas para dar agilidade e mais conforto aos familiares das vítimas, as Defensorias Públicas do Paraná e de São Paulo estão prestando todo o apoio, inclusive dando orientações jurídicas. O nosso foco inicial sempre foi o acolhimento inicial dessas famílias, dando toda a orientação jurídica relacionada a como proceder, quais documentos são necessários, tanto para o traslado, tanto para conseguir a emissão da certidão de óbito, pedido de cremação e orientações relacionadas aos pedidos seguintes. A gente pode ter pedido posteriormente de inventário, de benefícios previdenciários. Então, a Defensoria Pública vai dar todo o suporte necessário a essas famílias, além de criar um canal oficial para que essas famílias possam ter acesso a informações oficiais, saber se se trata de fake news, se são algumas pessoas tentando dar algum tipo de golpe. Elas podem sempre estar confirmando as informações com a Defensoria Pública. A Defensoria Pública vai dar todo o suporte necessário para que essas famílias possam ter acesso a informação.